O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí pessoal, Lapers falando. E Rubinho gravando para mais uma aventura aqui no canal. Uhul, e hoje estamos aqui para um vídeo muito legal, né Rubinho? Sim, esse aqui é uma coisa, é uma surpresa, é uma coisa muito legal que a gente descobriu. Hum, mas antes, o que é essas pediwork aqui? Ih, como que apareceu isso aqui? Ué? Que isso, que isso, Lapers? Que que é isso? Quebrou a pediwork, você viu? Calma, calma, tenta quebrar isso aqui, tenta quebrar isso aqui, tenta quebrar, tenta, tenta. Lapers, olha lá o esqueleto, lá em cima daquela montanha lá, ó. Hum, tô vendo, tô vendo. Nossa, apareceu mais uma, spawnou mais uma aqui, ó. Olha o que veio dentro da pediwork, brincadeira. Essa daqui, pessoal, é a nova Lucky Block de Bedrock. E olha só, é muito camuflado, quase não dá pra ver que tem o sinal da Lucky Block. É, de longe, olha aqui, olha de longe, olha de longe. É, então, é o que eu disse, ó. Quando você coloca aqui, fica muito camuflado, muito camuflado, nem percebe, ó. Essa daqui é legal, essa é legal. É, muito legal. E olha só, eu já ganhei dois itens aqui muito fortes, olha. Pode pegar um pra você de presente. Obrigado, obrigado. Será que esse daqui é forte mesmo, hein? Ó. Ó, então aqui hoje, vamos ver se esse Lucky Block é bom, se ele é mais ou menos, se ele é ruim. Então comente aí se você acha que é o Lucky Block bom ou ruim. E no final do vídeo, vamos ter certeza, se vir itens bons, ele vai ser bom. Se vir itens ruins, ele é ruim. Sim, isso mesmo. E, antes de mais nada, também não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, deixa aí um comentário também. Então vai lá, começa abrindo aí. Ó. Ih, não veio nada. Ó, uma outra Lucky Block, calma. Vai, vai, vai. 100% sorte. Hum. Essa é boa, essa é boa. Não, que isso, que isso, que isso. Socorro, socorro, socorro. Vem o templo. Socorro, socorro. Quebrei. Ah, isso aqui é uma picareta. Olha só. Nossa. Nossa, é rápido, hein. É rápida demais. Vai, abre outra aí. Ah, veio uma espadinha. E onde você vai começar a correr já. Não. Nossa. Olha pra trás, o B. Nossa, nossa, que isso, que isso, que isso. Não, não, não. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não, lá pra cima. Que susto que eu levei. Não, não, não. Só tá vindo coisa ruim. Olha só. Quantas Lucky Blacks você tem? Eu tenho 22. Então abri que eu tenho 21. Vou abrir aqui. Hum, poção. Vou jogar tudo. Vou jogar tudo. Eita. Fintene. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Ha! Fabinho? Eu fui, eu saí do mapa já, eu fui embora, que eu não posso mais gravar hoje. Minha mãe tá me chamando ali. Cadê você? Cadê você? Minha mãe tá me chamando. Não, 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 você tá de cima. Não, 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 sai. Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, não, você não acertou. Não, não. Não tem medo não, não. Não tem medo não. Pode vir. Eu tinha conseguido uma... Uma porção de visibilidade. Hum, ah, eu vi que você chegava no poção. Ó, volta aqui. Cadê você? Ah, onde você tá? Ah, não, não, não. Ih, não tá funcionando o TP. Ah, é porque... Calma aí, deixa eu te puxar então. Pronto. É porque gerou esse novo lugar aqui, ó. Esse templo. Aí o nosso spawn bugou tudo. Ah, é, tá bugado. Deixa eu colocar o spawn aqui de novo. Certa aí. E o que que é isso aqui? Nossa, não tinha que bugada. Nossa. Ué, é legal, hein. O quadradão e tem uma piscina bem grande. Ah, não, veio o efeito. Qual é o efeito que veio? Ah, não, não, não. Não, eu tirei, eu tirei. Vai, sua vez já abriu aqui, Black. Vou abrir aqui. Ih, não veio nada. Tá vindo nada no mundo. Olha, socorro. Que isso? Caiu muito raio. Só veio raio. Pão de forma. Hum, que gostoso, ó. Hum. Ó, tomo pra você. Ó, vou abrir mais uma, hein. Muito obrigado. Vou abrir mais uma. Não vai. Eu tenho 18 aqui. Eu também. Uh, veio poção. Poçõezinha de esmeralda. Do like block de esmeralda. Isso é bom. Bolo, bolo, bolo. Põe no chão, põe no chão. Ai, socorro. Ai, você ficou dentro do like block. Corre. Não, não. Vai vir TNT. Não, veio mesmo, veio mesmo. Corre, 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 corre. Uh. Ah, não. Ó, sua vez de abrir. Quantas like blocks você tem, Rubinho? Ah, não. Eu não tô. O spawn point não tá funcionando. Hum, dá TP em mim aqui de novo. Deixa eu dar TP. Deixa eu te puxar. Aí, sete spawn point aqui, ó. Tá bom, peraí. Ah, não, onde tô? Onde você tá? Cadê você? Pronto, acertei já. Agora, vamos abrir o próximo. Quantas like blocks você já tem? Peraí, peraí que eu... Eu acho que... Uh, pronto. Esse mundo tá atrasado, não. Porque as coisas... Ah, o Rubinho tá todo maluco hoje. Ó. Vai, abre. Abre pra lá, pra lá. Dezessete, dezessete. Eu vou abrir aqui. Aê. Que isso? Eu abri o baú e explodiu. Ah, era um baú troll. Nossa, o portal do Nether. Cheio de blazer. Ataca, ataca. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, blazer, sai, blazer. Sai, sai, sai. Nossa, eles são fortes. Eles são muito fortes. Ataca os blazer. Ataca os blazer. Eu tô fora, eu tô fora. Vou ficar aqui no cantinho. Ah, não, não, não. Me queimou, me queimou. Assopra, assopra, assopra. Sai, sai, sai. Tô atacando eles, tô atacando eles. Eu não aguentei. Vai. Sou muito forte. Agora é minha vez. Olha aqui. Vai. Não, socorro, socorro. Uh, consegui. Quebra aqui, Lopper. Socorro. Socorro, Lopper. Quebra aqui. Ah, espera aí. Aê. Lopper, socorro, Lopper. Eu tô preso. Não, eu não tenho... Ah, não, eu tenho essa picareta aqui. Isso, boa. E... Vamos aqui ver, gente. Troca diamante por esmeralda. É... Diamante por esmeralda. É bom, é bom. É nada, é ladrão, é ladrão. Ó, agora eu vou abrir essa. E veio uma picareta. Uh, a picareta muito boa. Nossa, ela tem fortuna. Muito fortuna, muita fortuna. Ó, Creeper. Não. Ó, vamos abrir. Vamos abrir junto. Coloca aqui na minha frente. Quantas que você tem ainda? Tenho 13. Eu também. Ai, veio mais quatro aqui. Não, não. Eita, veio coisa boa. Nossa, não, 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 não. Quebra, 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 quebra pra ti. Ah, livre e tudo. Nossa, olha ali, Lopper. Lopper, tem um esqueleto invisível. Tem um esqueleto invisível. Eu vou abrir essa aqui. Aba, vem aqui. Ih, cabeça, veio cabeça. Ah, agora sim. Agora a gente tá forte. Ó, eu tenho apenas 10 lucky blocks. Que isso? A casa de melancia. Que legal. Ó, vou sair por aqui. Vem, vem, vem. Vai. É muito estranho, porque parece que eu tô com o bedrock no inventário. É, então, eu fico até assim. Uh, ah, o que é isso aqui? Era um palindense. Ah, que estranho. Eita. O que é isso? Hum, armadura. Pega pra você aí, ó. O que é isso aqui? Vem, vem. Olha isso aqui, Lopper. O que é isso aqui? Ah, quando você ataca, eu acho que ele... Não, não é. Use frente steel to ignite. Não funcionou. Ó, vai. Ó, eu estou aqui com 8. Vou abrir. O parquinho! Eu tenho só 6. Vai, eu vou abrir aqui. Carly, vem lá, Carly. Pega aqui, ó. Uh, vem uma cara encantada, ó. Eita. Ai, 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 que me atacou. Olha, olha só o que esse aldeão tem. Ele é muito ladrão. Não, 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 não. Ele quer trocar dois peques de diamante pra uma terra? É, é um ladrozinho. Não, 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 não. Ah, aí não vale, né? Não pode, não pode. Ah, eu tô muito ruim. Tá muito ruim. Eu tô com pouca vida. Ah, era você que tava no cavalo. Ah, não. Olha só. Olha só. Olha aqui. Quantas você tem? Eu tenho 4. Eu tenho 5. 5? Não! Não! Ainda bem que eu tenho efeito. Eu também. Olha só. Eu tenho 4. Agora eu vou ter 3. Eita! Uh, o que é isso? Doce, é doce? Doce. Hum. Bom, esse foi bom. Vai. Vai, sua vez. Eu tenho só 4 agora. Hum. Eu tenho 3 aqui ainda. Hum, um blocão de esmeralda. Uh, um esmeralda. Não, isso é ruim. Vai, agora eu tenho só 2. Não, eu tô dentro agora. Eu tô dentro. Não, 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 não. Uh, meu sorte. Diamante. E eu tenho apenas 1. Abri aqui, eu tenho mais 1 só. Eu tenho 2. Vou abrir 1 e depois a gente abre junto, hein? Tá. Vai, vai, vai. Vamos abrir aqui, ó. Coloca aqui na minha frente. Pera aí, deixa eu colocar de dia. Hum. Hum. Porque agora vai ser a hora. Não, Lopes. Não, 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 não. Ó, vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Espera. Tem um ghast ali. Morreu. Aê. Vai, vai, vai. Você só tem mais uma? Só tem mais uma. E você? O que é? É só mais uma também. 1, 2, 3 e já. Muita madeira. Ah, uuuh. Acertou. Porque eu gostei muito desse daqui, Black. Né, Rubio? Eu também. Eu gostei bastante. E achei ele muito legal pra fazer alguns outros minigames. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Rubio também aí na descrição. Então é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!